Vamos lá registrar aqui, Jardel descendo agora do rapel, no rapel né? Vamos lá. Vamos lá registrar a cadeirinha, libera a cor, libera, deixa ela aí ó, descendo ó, facinho, descendo aí, vai, deixa ela descer mais rápido, é só trocar, não quer dar mais a mão aqui ó, deixa mais, entendeu? A hora que tu prender, na hora que tu apertar, ela trava, certo? Eu vou ter certeza, vai, relaxa, relaxa, deixa ela descer mais rápido, vai, libera, 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 bem devagar. Vai, Jardel, sem medo, bora, libera a corda, isso, libera, 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 libera. Isso aí galera. É nóis.